Obrigado. 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 Obrigado, miguel deaime. Então, eles fazem filmes, às vezes a gente começa a fazer o projeto, a gente começa a criar o projeto, e depois a gente começa a fazer o colorado e tudo isso, ok? Então, na parte que a gente fala, a gente fala de cores, e é isso que a gente fala que quando a gente faz fotos, a gente faz parte de cores para fazer a composição de foto, ou bem para criar o projeto que a gente faz. De fato, o projeto é bom, mas de forma que a gente faz 3 cores, a gente faz fotos em 20, e a foto a manchou um paquete. Ok. Porque as cores são bem que a gente tem um pouco para o projeto. Então, eu disse a lá, e essa tem a me apresentação, que é o menos a cores, a cores, a cores. E, malvamente, a gente tem que fazer isso em inglês. Porque a gente faz fotografia, a gente tem que fazer isso em inglês. Malvamente, a gente tem que fazer isso em inglês. Então, se você quiser, a gente tem que fazer isso em inglês. Ok, não tem problema. Vamos começar a apresentação. Ok. 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 Como utilizar a cores, como usar a cores. Como usar a cores. E que é explicar como as pessoas, em geral, percebem a cores. E como fazer cores para criar. Como se misture, 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 como se misture. E assim, como se misture, como se misture, como se misture. E aí, como se misture, como se misture, como se misture. E assim, as cores são misture, como se misture, eles fazem o seu mensagem. Ok? E então, as pessoas que misturem a cores. a 200 mil, mas nós mesmos os homens são sólidos, os espectadores são muito pequenos. Nós temos uma galáxia, as pessoas dizem que a gente tem um grupo, mas a gente tem um grupo pequeno, 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 em toda a galáxia. Os espectadores são muito pequenos. Os espectadores são muito pequenos, comparativamente à toda a dimensão. Os espectadores são científicos, mas não tem um desafio, mas não tem um desafio, não tem um desafio. Isso é o que fazemos a Isaac Newton, que criamos os espectadores, as cores da vida. Então, os espectadores são todos os tipos de cores, e a forma que nós podemos arrumar, organizar todos os tipos de cores. E como nós sabemos, o que nós temos que fazer é que nós temos que começarmos em cores, talvez, vamos começarmos em cores, de fazer a primeira, a segunda, a terceira. Porque a primeira, é que a primeira, é que é rouges, bleu, jaune. Bizarromente, eu mesmo me fotógrafo, eu não acredito que a primeira, é RGD, é rouges, verdes, bleus. Então, o que você aprende, é... É na hora. Você não sabe que a primeira, é rouges, verdes, bleus. Na segunda, é rouges, bleus, jaunas. E aí a primeira, eu irmés a rouges, eu a minha rolla, centímetros além do espaço eu VRO. E outro, eu ensemolvamos, eu Shawnaço juan 교icity e corathy. Essa então, eu印 a rúos e a outra, eu a minha roda e verru holdingdale de grande, bleu, jaune, bleu, verde, ou ruge, orange, tudo isso eu me deus é somente agora. Ok. Ok. O que é que ele fez, ele ganha uma coragem de 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 coragem. O que é que ele fez, ele ganha uma coragem de coragem. Ele ganha uma coragem de 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 e se catifia se inversa ou te gom papi é blan ou te gom bai é blan e pi wop e mette lume a soudi men, nou mem, como se nan fotografe nan, na pali nou api so koler aditivyo, ki se RGDA ok e, très souvan nou mem fotografe, nou an apetande nou mot kirele, you, nou se sac you are you and saturation, sac you and saturation nan, ok nou pa chem kadefine you are, c'est la synonyme de couleur c'est men sa ou di couleur ok, ou mot a di couleur de you ok c'est men c'est men c'est men, nou, teknik rouge, jaune orange, bel, ble tout sa ou se you, you are ok, donc c'est non ki ou bai le couleur mettena, you sa ou ka jouye a vel pou gen lot type de couleur je m'a l'motè nou tout à lè ok 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 lor chanje e, de toa eleman e, nan, nan ywa pre la ou raf satyret so re le saturation nan ok satyretion nan salye li fe kouler pi vivan ou ben, ou ben diminuen intensike kouler sa m'a pas reto kon kon sa dejan ok ma ke la, nan mitan kouler a tre vivan ok et pi atan ou atan ba ou e kouler ou pi e mwen e mwen vivacite yes ok l'ot alteration pou ka fè nan kouler pou ka bon ten ten ba kon e kouman e an e an e mwen te ten ten la ou ka li clavini pi franse pou ka tonen me shak alteration sa yo yo diferan e jon ka wan nan graf ki la pawe ke nan yuwa pawe le mixe la vek black akor se ched mwen ched le le mixe la vek blanc mwen te ten tli e pawe le mande eksemp apre ke nan ka komprenn pi bien a it je he jo di ke nan kolonun la ok o ka dhe kui te tente ou kouler tonen ou bien ched bi ok debande depende de jean ou mixel avec un lote couleur, soit blanc ou bien gris ou bien noir. Nos teintes, l'autre teintes, c'est le mixel avec blanc. D'accord? D'accord, rouges avec blanc, d'abord rose. Rose, c'est teint de rouge. D'accord, et rouge là encore mixel avec noir, la bonne couleur, le burgundy. Ok. Le burgundy, c'est teint et sont chèdes rouges. Ok? Donc tout le monde, c'est le mixel avec gris, la bonne lote, deux couleurs. Comme moi, je n'ai pas fait de couleur, mesdames, puis je ne sais pas, je n'ai pas fait de couleur, mais c'est rouge, vert, jaune, ça n'est pas. Donc, je n'ai pas fait de burgundy, tel d'agraie, tel d'agraie. Yeah, yeah. Je n'ai pas fait de couleur, mais je n'ai pas fait de couleur. Oh, ok. C'est... C'est... Donc, nous, c'est d'exemple, quand on est pigué, donc, tant que ça, le mape tinte ou ma gagne, m'a ajouté blanc là-dedans. Ok? Comme ce petit de rouge là, le fondament de l'hôpital, nous descend, nous descend, nous descend, nous descend, nous descendons de l'argent, nous blanc. Ok? Donc, là, c'est teint et mafère. Ok. C'est le nom. Lafère, chez ding, c'est comme ça? Cheating là, c'est le même bâle là. Ok? On leur fait ajouter blanc, ajouter noir. Ok? Donc, on fait ajouter noir. Moune qui fait peinture en pile, car on prend sa pile. Toujours. Et ça, on menage en petit noir en plus, ou menage en petit noir en plus. Pour ben. Donc, si on a un bâle, on va mettre un diable, on va mettre un bouquet rouge, en petit noir, ou, on commence à menager. Là, on va chercher chez de là. Ok? Donc, là, nous avons une différence très, très bien de tête avec chez. Oui. Donc, on va ajouter noir, ou m'aho の ou ou m'aho ication, ou m'a Cartier, ou m'a bâle la, ou m'a faite m'éham beşaret pour bleu, ou m'a faite m'éham ba donc, contentment c'est nou avec gris. Ok. Vamos adicionar aqui. Então, aqui. O que é interessante, e principalmente, eu vou dizer, se você quiser ver se é nois e nois com a branca, não é só que não tem a coragem. Eu gostaria de dizer, que é a minha certificação. Por exemplo, nois é a coragem completa. O branco é todas as coragens, mas é branco. Se você quiser ver se é nois com a branca, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Se você tiver uma coisa simples, então, isso vai ser legal. Então, você vai passar o mensagem do passado. Então, você vai fazer essas coisas. Você vai fazer essas coisas para você que você quer fazer. O mesmo mensagem que você quer passar. Porque você vai ter um interesse visível para você que você quer fazer isso. Você vai ter uma imagem lá dentro. Você vai bem estruturar todas as coisas. Você vai ter que fazer essa foto, você vai ter que fazer essa foto. Você vai ter que fazer essa foto. E você pode fazer essa imagem. Você vai ter que fazer essa imagem? Então, nós temos que fazer cores. Então, eu vou criar essas coisas para o chamado de cores. Eu não sei se desenho de cores de cores. Então, eu não sei se desenho de cores. Eu não sei se desenho de cores. Você pode fazer um colores de colores, um combínio de colores. Maravilha, ok? Então, é um ajustamento de colores para cada tipo de... De todas. Então, esse colores de colores são diferentes de colores que combinamos. Uma forma de colores que nós fizemos aqui, para mostrar um mensagem, que nos faz um fértil, para que nós façamos o objetivo bem definido. Então, eu não esqueço. 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 Eu não esqueço. Então, 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 eu não esqueço. Eu não esqueço. Então, eu não esqueço. Então, eu não esqueço. Então, eu não esqueço. Eu não esqueço. Então, eu não esqueço. Então, eu não esqueço. Então, eu não esqueço. Então, eu não esqueço. Eu não esqueço. Então, 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 eu não esqueço. Eu não esqueço. Eu não esqueço. Eu não esqueço. Então, vamos dizer que as cores são importantes, em pila, em pila, em pila, em pila. Então, se nós temos um documento, nós vamos falar sobre isso. Sem problemas. E, depois disso... Agora, vamos passar para... Isso é uma boa apresentação que nós fizemos aqui. Eu quero que todos nós aprendemos sobre a coragem e coragem. Porque quando fazemos uma foto, não apenas fazemos a coragem, não tem alguns de uma forma a funcionar para que nós se sofremos... Ou você lhe pressionando se divertir para a foto. Então, eu espero que em pila weis, em pila fotógrafa e em pila do outro lado. Mesmo quando você nãoעes fotógrafa, você aprender isso. Porque porque mesmo se desenhar os detalhes, eles têm uma ideia de que eles desenharam sobre a coragem, no nível da cores. Então, isso é que nós aprendemos a pila. Então, nós vamos fazer a pila agora para demonstrar isso que vocês falem aqui. Você precisou fazer o á ESCRA em pila? Jui, não? Vamos fazer o full screen. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos fazer o full screen. Bom, lá, vamos lá. Como eu disse, eu vou falar sobre o diretor de fotografia, eu vou fazer o colocoção em um projeto e vídeos que nós fazemos. E, muito frequent, eu vou fazer o colocoção, eu vou fazer o colocoção, eu vou fazer o seu e seu primeiro ou bem da Vinci, ou bem outra aplicação que eu faço isso muito bem. Eu vou fazer o Photoshop, eu vou fazer o tudo, mas só para o foto, em geral. E, lá, eu vou falar de o colocoção e o colocoção. porque eu vou fazer o que nós fazemos o colocoção, eu vou fazer o colocoção, e o colocoção, e o colocoção, e o colocoção, e o colocoção. Ok? Vamos continuar. depois, eu vou fazer o white balanço, e fácil, o colocoção. Para o colocoção, vou fazer o colocoção, vou te explicar o que ainda. Então, eu vou colocar o ver, e... 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 Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Quando você está fazendo isso, você precisa ajustar a coragem. Vamos ver como você está fazendo isso aqui. Como você está fazendo isso? 4 lágrimas estão na foto. Você vai escolher a 1, 2, 3, 4. E você vai fazer isso aqui. gris, no quatro lá. É isso. É um, dois, três, quatro. Quatro e quatro. Quando você clica sobre isso, você não vai mudar. Porque os gris estão já. Ok? Se eu pegar aqui, imagine que você clica sobre orange, isso. Por exemplo, o outro colorido, como o kit está aqui. O outro colorido, você pode ir em ver e em vermelho, você clica sobre isso. Outro colorido, você pode ir em vermelho. Sim, você diz isso. Sim, mesmo gris, gris, em vermelho. Porque você faz isso, você consegue compensar orange lá para fazer o outro de vermelho. Porque nós, se você clica sobre vermelho, você pode ir em vermelho. Orange, ok. Isso é muito bom. Então, se você fizer uma foto, você pode ir vermelho. E aí, você pode ir vermelho. Hoje você vai vermelho. Uma foto. é importante em pila. E nós vamos... Para... Para o outro ponto, nós vamos colocar um pouco de highlight. Se eu fizer um highlight, eu vou colocar em caos blancs, eu vou fazer isso. Se eu vou colocar em caos, eu vou colocar em caos, eu vou colocar em caos blancs. Se você quiser colocar em caos blancs, eu vou colocar em caos blancs. Ok. Então, eu vou colocar em caos. Então... A cor de青ins está em caos nois. Ok. A cor verde está em caos negivos. Eu vou colocar em caos sombre. Você se sabe? Eu vou colocar em caos nois. Eu vou colocar em caos nois. Então, eu vou ficar do tremendo. Eu vou colocar em caos marcos. Agora, eu vou colocar em caos nois. em algumas fotos. Ok. 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 E agora sair de cima, eu vou carregar isso com os artistas da IC5, eu vou carregar, 펀, deixa eu mostrar uma coisa... Conf slow de volta os bola, Ok, vamos lá, ok? Oh, olha, só, eu vou deixar aqui, eu vou reset a coisa. Ok. Ok. idê meu e a a a É que normalmente é como se fosse... A forma de me imaginaria que eu me filmo muito... Muito somb, underexposed. Por que razão, eu vou recuperar os detalhes depois. É assim que a foto é muito sombre, porque a gente vai pegar a foto e não vai pegar o detalhe em uma zona sombre, ou não vai pegar a foto para o Expo. Então, o que eu faço é que a gente vai gerar muito, eu vou aumentar o Expo já muito pequeno, e eu vou aumentar o Blackman muito pequeno, com o Shadow lá muito pequeno, e eu vou pegar o detalhe. Eu gosto de verleira eu logo para ok? Para o outro lado Eu preciso ser soltês Mas eu não vou colocar aterrorizade que eu vou colocar a água Eu não entendo que todos vocês podem olhar a mim dizer que o seu nome é negro Agora eu vou colocar a qualquer jeito Agora eu vou colocar o topo Como o que eu estou usando gris A chance é que vocês viram no dia. Jacquet de jim independent Mario, Michael, e pois eu vou pegar no brinho. Oque vou pegar no brinho. Se eu pegar no brinho, se eu pegar no brinho, apeira. Eu vou pegar no brinho. Eu vou pegar no brinho para o brinho. No brinho mesmo assim. Então vou pegar no brinho vocal pra quem fizer um brinho para fazer isso. Você vai vender uma branca moi na minha mão. Eu vou fazer um brinho pra pisar. La em la sensé OK. La na ouve imagina. OK? Áhé. Maintenant, la em sensé feo un coloque que beza sou foto. Famwek a quê blan yow blan ba oken blan kinyen dobi na túli. Ba oken nówa kinyen dobi na túli. Ba oken le color ma yo Quando você vai vir, você vai vir, vir, vir... Fazemos as verdes, as verdes... Tudo bem, é só respeitar as cores. Se você quiser fazer fotos... Agora, você vai fazer fotos que é dominante. Você vai fazer fotos que é dominante para nós. Vamos fazer isso depois. Então, isso é importante. É tentar fazer fotos de uma coragem normal. Sim, sim. 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 Sim, sim, sim. Seca que você esteja muito diferente. Então você vai aprender também como se proteger nas e somos diferentes. Vamos escolher o colorido. Vamos escolher o colorido. O faz um colôcido. Se você tiver perguntas, se você tiver perguntas, se você tiver perguntas. Se você tiver perguntas, se você tiver perguntas, se você tiver perguntas. Se você tiver perguntas, se você tiver perguntas, se você tiver perguntas. Então, se você quiser ver que é muito firme e eu gostaria de fazer a composição. Se você quiser ver no fundo, você vai ver que é um fundo branco, mas para ver que é um elemento de aranjo, você vai ver que é um fundo branco. Ok. Mas se eu fazer isso, eu vou tentar aumentar o azul. Eu vou fazer isso de diferentes maneiras, ok? Ok. Se eu fazer isso com a seleção de colores, eu vou tentar fazer a seleção de colores. Eu vou tentar fazer a seleção de colores aqui. Vamos lá... Então... Eu vou tentar fazer a seleção de colores aqui. Mas a seleção de colores aqui. Isso tudo bem? Bem bem. Bem, eu fiz uma massa. É muito complicado. Antes, eu vou falar um pouco agora. Bem, antes, qual problema você trouxe a foto que você tem que fazer um colar de wedding? Eu vou falar que o colar de wedding é pessoal. Colar de wedding é pessoal. Não é pessoal. Não é pessoal. Mas não é pessoal. Não é pessoal. Ok. 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 Eu vou começar a fazer uma luta para fazer uma luta e a luta de um vídeo. Ok. E a gente vai fazer uma luta de vídeo, mas se torna para fazer um vídeo. Então, eu vou fazer um vídeo para fazer um vídeo, e vamos lá para fazer um vídeo de vídeo. Ok. e o que é o que é o Mácupla lá o que é o o que é o que é ouro, ok? Eu vou deixar aqui o Mácupla lá, eu já vou deixar aqui apres e com o branco. Então, se apriquê, usar picas para todos os guys, seja aplicada, ou não precisar você pode aplicar todos os lados, ou você pode aplicar todos os lados, para que você não esteja bem. Então, você pode usar o masque. É isso aí, eu não vou aplicar para ver, nem para ver, nem para ver, porque depois eu vou usar uma tinta jauna, então eu vou usar uma tinta jauna, ok? Sim. Então, eu tenho certeza que isso vai ser valioso para a gente que vai usar a tinta orange, porque agora eu vou usar a tinta branca, então eu vou usar a tinta branca. Então, vamos ver a tinta branca, então eu vou usar a tinta branca, eu vou usar a tinta branca, ok? Assim, eu vou usar a tinta branca, eu vou usar a tinta branca, ok? o que vocês pensam que a metrícia é melhor, então lá, já está bom hum hum você vai ser melhor é bom é bom é que vocês vão fazer um só com Patti Blassar Quem sabe fazer junto com Paty Blan Paty Blan Paty Blan Quem sabe fazer junto com ele Ou você está sessouli Ok Ok. 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 Eu vou fazer o que eu vou fazer, ok? Aqui. Então, eu vou fazer isso. Eu quero ser que eu vou agir em uma área de uma área. Ok. Então, eu vou fazer o que eu vou fazer o que eu vou fazer. Então, eu vou fazer essa área de uma área de uma área. Então, eu possoλλ bulletir, eu vou fazer o que eu sou Danny. Então, eu vou carregar tudo %, eu vou fazer esse lugar que... Aqui. Eu vou carregar tudo só. Então, eu vou carregar tudo isso, ok? Então, eu vou carregar tudo isso, ok? um, mas eu vou passar um o que eu faço, mas eu vou passar em uma zona sombre, eu vou passar. Ok? Ok. O que eu faço aqui? Ok? Ok. Ok, 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 ok. eu vou ver se ela, eu vou ver se a Malena e o propietê que eu vou ver se você quer ver se como essa cor que eu fiz, eu vou jogar com a rosa você está com a rosa? eu vou dizer que eu vou colocar a rosa com a rosa, ok? então eu vou fazer isso, eu vou deixar um foto para você ok? Ok? Eu vou fazer o outro lado. O outro lado. É o outro lado. Você imagina mais um pouco. Ok? Hum hum. Eu vou fazer o outro lado. Eu vou fazer o outro lado. Eu vou fazer o outro lado. Como assim. Ok? O outro lado. Eu vou fazer o outro lado. É diferente. Então, eu vou fazer o outro lado. Isso ap tailando. Ok? Gelido. Do jeito. Ok. Para que eu tenha uma arte boa. Ok? Pegue Hebrica pra te dar na 5 lado. Agora, se você quiser. Do jeito é que vamos работать Ready or Not To 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 Knife. Vamosche princess primeiro viva, vamos fazer o hermito. Commandão M. Ok? E depois vamos contrastar o hermito. Ok? Contrastar o hermito. . . . Sim. Ok? Ok. Ok. Ok, agora eu vou enviar a gente, e automaticamente a gente vai decidir, enviar as vezes, como aqui, e para que a gente agir. Ok. Bom, bom. Agora ele... Coloura selecção. Coloura selecção. Colour sélective, lá. O apfel, ilá, ou apfel, talo? Qui ça? Selektive color, lá, sélective color, lá. O apfel, ilá, ou apfel? Ah, oui. O apfel, sélective color, lá. Ok, bom, tu faz sélective color, lá, Bruno. Yeah, m'bassez, gêngo le ar, nan, sá, pô, wese, sôdei, pô, é. Oui, bon, non, kondria, má, sá, moun pensé, moun pensé ke sélective color, lá, míti, dizel, cê, parce que m'bassez, parce que m'bassez, gêngo le arroz, gêngo le arroz, dan bouche, ná, pâbou dôkan, m'bassez, m'bassez, gêngo le arroz, m'bassez, m'bassez, mém technique, white, natural, black, ok? Parce que color grading, pisse agi sous zon, 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 neut, zon, blanc. Blanc, ok. Donc tout aspect, kou, kou, gen, ena, Photoshop, kou, 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 o que você vai fazer a colônia. É isso aí. É isso aí. A melhor possibilidade é que você vai jogar com a zona branca, você vai jogar com a zona neutra, você vai jogar com a branca. Ok? É isso aí. A sanitaria é a zona branca. A zona branca. O que é isso? Ah, dá para cá. O que é isso? 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 Mas quando eu é isso para cima, nós temos queеди todas as novas e muito rrestres. Nós? A. Um, sim. Ok, eu vou deixar o somente à cabeça. Non, ok, com a cabeça do enço. Vou estar aqui. Vou voltar no conversar. Ok, imagina isso. O que era o momento? Imagina, é o que é isso? É verro, não é? Funwa. Divina, sim. Imagina. Yellow. Então, é assim mesmo, às vezes você tem que jogar com os shadows que você tem que jogar e você tem que jogar com os shadows. Você tem que jogar com os shadows. Ok. Você precisa de um verde, um verde, um verde, um verde. Ok? Não esqueça, você não esqueça, um verde, um verde, um verde, um verde. um verde, um verde. Um verde, um verde. Um verde. Então, a minha frente, para quem não é fotógrafo, e quem conhece os fotógrafos, por exemplo, vão para o polo e eles mesmo precisam de filtro, para o solito, etc. É tudo isso que um fotógrafo prendra para bem gerar a cores para quem tem a imagem. Então, você pode colocar um filtro, um fotógrafo, e aí você pode fotografar um fotógrafo. Então, para fotografar um fotógrafo, você pode passar um fotógrafo para fazer um fotógrafo para fazer um fotógrafo. Então, vamos trabalhar. Ok, então, aqui, para o colorido, para o colorido, você pode decidir ver o que eu quero agir. Sim, aí você pode configurar a cores para fazer um fotógrafo e melhorar a cores para o qual é. Se você pode usar, você pode colocar a cores para o azul, até que você pode usar. Então, vamos lá, para olhar para criar um fotógrafo para que você tenha um fotógrafo para usar a cores prazóis. Para o azul, para colocar um fotógrafo para a cores. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eu vou jogar com a soft light, então eu vou jogar um pouco de contraste, mas eu vou colocar a soft light, diminuir a opacidade. Ok. Ok? É muito importante, mas você pode me encher duas ajustes. Se você tiver uma forma mal, ok? Se você tiver uma forma normal, ok? Você pode aumentar a capacidade de fazer uma coisa. Você pode colocar a outra lá em cima. Se você quiser colocar a outra em cima, fazer um pouco de contraste. Isso é muito bom. Isso é uma técnica que eu vou utilizar. Eu vou jogar. Agora, eu vou colocar a outra. Sim, 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 sim. gêneria de imunosite, e très souvent, lui-même, il n'est pas vraiment joué avec e... e... o le roi là-dedans. Eu vou te tourner en haut, eu recebo tout bagay, ou eu recebo tout bagay que eu vou te ouvir. Eu comprenais o que é. Eu vou te ouvir aqui, que é assim, que gêneria de imunosite, ok? Eu vou te ouvir. Le manipulé il, eu procure manipuler elle et chade. Ok? Normal, vous pouvez me faire bien. Ok. Je ne peux pas si on a monté dans 100%. Ok? La lampe que on l'autre, cote que nous. Par qu'on voit, c'est de qui j'ai couleur. Par contre, tu me as emprunté. Yeah, yeah, yeah. Então, o papel e o color grading não são as curvas. Sim, sim. E o próximo é o RGBA que eu manipulei, que eu manipulei as outras cores lá dentro. Então, em geral, tudo isso é isso que eu utilizo. Então, se eu não tiver que avançar, se eu não tiver que avançar, eu vou deixar o WhatsApp bagaio. Eu não vou deixar o detalhe, mas é muito importante que eu proceder. Eu acho que... Eu acho que... Color Balance, Gradient Map, Letty Color. Então, é isso. Então... Eu acho que... Eu acho que a gente tem que aprender de tudo isso que a gente fez lá. Porque... Eu já disse antes, a gente tem que fazer isso e eu pensava que o Color Correction é o mesmo. Eu vou mostrar exatamente que o Color Correction é que a foto... E... Eu vou fazer a foto, por exemplo, na câmera, depois da câmera, a foto é um problema. A foto é um azul, a foto é um azul, a foto é um azul, etc. Então, agora eu vou fazer o Color Correction. E se... Eu vou fazer o Color Correction vai fazer o Color Correction vai fazer algumas vezes, então, eu vou conseguir o Color Correction vai fazer o Color Correction vai fazer ster... Então, depois de fazer um a foto, você vai fazer um Dark clash, para fazer o Color Correction... Então, eu estou começando com o Floraded de tudo isso... Então, eu vou fazer o Color Correction... Bom, e... Bom, e... Bom, e... Normalmente, o WeFog is still, porque você pode fazer como um colores ou bem, e, você tem que ter certeza que você tem que ter muitos clientes. Se você tem que fazer, você tem que ter que fazer o cliente. Eu entendi que você tem que ter a foto e a Anidia que você tem que utilizar, é um vídeo de shot. Você tem que ter um vídeo de 3, 2, 3, 6 horas lá dentro porque é um vídeo de shot. Ok? Ok. Então, se você tem que ter a foto em fashion, é muito comum, e clientes gostam de que a colorado é bem representada. Ok? Se você tem que ter a foto, você tem que ter a foto em fashion, então, a foto está. Ok. A foto está, a foto está, e a foto é uma foto da jaune, a foto da fashion, então, vocês não estão vendo que a foto está jaune, então, não tem nada que fazer para a foto da parede. Então, eu tenho certeza que a foto da jaune, ok? Então, eu tenho certeza que a foto da color azul, então, eles vão fazer essa color correction, né, lá em volta e aí, eu tenho certeza que a foto. Então, a função de saber a qual é o client do mundo, ok? Sim. Muito bem. Um barra que é muito pál, muito terno, muito forte, e eu já estou aqui como se fosse muito mais forte, então eu não preciso de um barra que tenha... de uma corruínea e de uma corruínea, que tenha muito vivante. Ok. E eu tenho mais tempo de fazer isso. Eu tenho mais tempo de fazer isso, como eu tenho que fazer isso. Ok. Então eu tenho mais tempo, eu tenho que tentar fazer isso, porque eu tenho que descobrir como eu faço isso. Ok. So, eu passei um pouco aqui, porque agora nós estamos em 1h43min, então eu vou fazer isso aqui, então eu vou fazer isso aqui. Então, eu vou fazer isso aqui, e eu gostaria de assimilar tudo isso que eu disse aqui, é que você está aqui, você está disponível em todas as páginas, Showcarela, Banj, Youtube e Facebook, você está disponível em qualquer momento que nós retornamos aqui, e para nós realmente guardar tudo isso que você está fazendo, E, você está aqui, quando nós guardamos aqui, você está aqui, e nós vamos fazer isso aqui, e você está aqui, agora você vai fazer isso aqui. Então, eu vou fazer isso aqui, e para você acessar eu, para nós vamos fazer isso aqui no dia passado, então nós vamos fazer isso aqui, para fazer isso. Então, eu estou muito contento de sempre acessar todas as perguntas. Então, eu estou sempre importante para nós compartilharmos com os jovens, porque, bom, não há uma possibilidade para nós fazer o curso agora, ou seja, o seminário que nós estamos preparando para nós fazer o seminário, mas malosamente, nós temos que fazer tudo isso. Então, nós temos que buscar os jovens para nos jovens para aprender um pouco mais de nós mesmo. Então, eu quero agradecer, e depois, eu quero agradecer, e depois, porque nós podemos falar outra vez, eu quero agradecer. E, eu quero agradecer, e depois, 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 do YouTube. Então, eu quero agradecer, e depois, e depois, eu quero agradecer, e depois,